Todo mundo vai acordar mais cedo para aproveitar o Feirão Leva Pra Casa Avenida. Corre pra cá! Cama, mesa, banho e decoração muito mais barato. Jogo de capa para sofá, dois e três lugares, malha canelada só R$ 39,90. Cortina Blackout por apenas R$ 69,90 cada. Imperdível! Tapete Renascense por apenas R$ 79,90. Tudo em até oito vezes sem entrada no cartão Avenida Clube+. Feirão Leva Pra Casa Avenida. Depois, todo mundo vai querer acordar mais tarde. Tchau!